Franca também vai ampliar a vacinação contra a gripe e já a partir de amanhã. O Saltskiller tem as novidades, a atualização, porque essa informação saiu agora no final da tarde, começou da noite e tem todos os detalhes. Aliás, essa vacinação, ela tá abaixo também, né, Killer? Sim, Samuel. Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento, foram aplicadas 23 mil doses da influenza. E a Secretaria de Saúde de Franca anunciou nesta tarde, hoje, a ampliação do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza na cidade, para as pessoas a partir de seis meses de idade. A medida atende a uma orientação do Ministério da Saúde, tendo em vista que o município conta com doses suficientes para o atendimento da população. Até a última sexta-feira, estavam sendo atendidos apenas os grupos considerados prioritários. É recomendável o uso de máscara de proteção para o acesso às unidades básicas de saúde, UBSs. As pessoas que tomaram os imunizantes contra a Covid-19 ou contrair a doença, deverão aguardar o prazo de 30 dias para receberem a vacina contra a influenza. A campanha contra essa doença, esse vírus, a influenza, que será realizada até o dia 31 deste mês, permite minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, além de reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde, Samuel. Pois é, eu estava só esperando, aguardando aí a liberação das doses para o público geral para tomar a minha dose da vacina contra a gripe, né? Todos os anos a gente também acaba se protegendo. Aliás, vamos colocar aqui na tela do JR23 os horários, né? Os postos de vacinação, conforme a divulgação que é feita diariamente também na cidade. Tá aí, das oito da manhã às sete horas. São várias unidades. Kinder, me ajuda aí. UBS do Aeroporto, Progresso, São Sebastião e Parque do Oito. Sim, Samuel. Também a UBS Guanabara, Leporace, Planalto, Brasilândia e Estação. Angela Rosa, Santa Clara, Paulistano e Santa Terezinha. E a UBS do Jardim Paulista e também do Jardim Aeroporto 3. E a novidade, né, é que agora está liberado pessoas a partir de seis meses de idade, população em geral, todo mundo liberado para fazer aí a vacinação. Sim, lembrando que é necessária a apresentação de um documento de identidade. Aguardar o intervalo de trinta dias para o recebimento da dose, caso tenha tomado a vacina da Covid-19, conforme já anunciamos anteriormente na matéria. E essa campanha foi ampliada não só em Franca, mas em todo o estado. Joga na tela, vamos ver. Essa mudança acontece porque o Ministério da Saúde quer ampliar a cobertura vacinal, perdão, antes da chegada do inverno. Isso porque nos dias frios o vírus circula mais, mais pessoas ficam doentes. E o objetivo é evitar casos graves da doença e também internações. A cobertura vacinal está baixa em todo o país, até agora em 30%. Grupos prioritários, como vocês disseram, o que equivale a pouco mais que 20 milhões de pessoas. Aqui na capital está mais baixo ainda, 26%. Pouco mais de um milhão de doses foram aplicadas desde o início da campanha, no dia 10 de abril. Então, até agora, quem pode se vacinar é quem tem mais de 60 anos e grupos especiais, então grávidas, pessoas imunossuprimidas, com deficiência e profissionais específicos, como por exemplo os da saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% de toda a população. E para isso, mais de 80 milhões de doses da vacina já estão nos municípios. Obrigado.